E aí galerinha do canal aí, ó Chofé Betinho, mecânico, burrinho Tá instalando aqui uma buzina pra nós fazer zoada, ó Tá dando certo, o homem é desenrolado Vamos lá, deixa os likes aí pro rapaz aí Qualquer perguntinha aí sobre mecânico pode passar aí que aí ele desenrola aqui, viu? Profissional Que é o Chofé da Pipa aqui também profissional Não é não? É o melhor Pipa da região aí Como é aquela história lá que o Chicão pediu uma água, uma água cristalina e como é que foi lá o negócio? Ah, esse o Chicão é meio complicado, a pessoa se entendia aí Foi uma água cristalina lá, chegou uma água meio abarrenta, ele não gostou não Aí ele explicou pra que era, né, também? Não disse pra que era, né Se era pra dar pros animais, ou era pra tomar banho, não falou nada Ele disse que quando tomou banho de uma água, não passou a mão na cabeça, tinha um quilo de lama na cabeça É, a gente não pode falar nada do cabelo do rapaz, não, né? Então vamos deixar quieto aí Vou testar a buzina aí pra você ver, galera A buzina é do capricho Pronto A buzina é do capricho A buzina é do capricho Ah, viado, não tem que tomar banho não Segura o tambor, mas vamos se escorar É, a gente não tá clamando por dentro Não, 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 não Não, não tem que tomar banho não Não tinha nada Só que não tinha nada Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Não sei, é o corte. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Renato. Só esse da atrás aqui, ó. Isso. Ele vai ficando assim, pra cima, aí ele embucha na tampa. Oi, galera, eu vou ficando por aqui. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, divulga aí, dá a força aí, pra mudar o canal, chega logo aí aos 200. E a gente cresce aí. Falou, fui!